Muita coisa bacana, né? E nesse clima de sextou que eu recebo aqui no estúdio, mais uma atração desse fim de semana aqui em Goiânia, o sambista JP Silva, que vai se apresentar amanhã no Quintal do Jajá. Boa tarde, JP. Eu queria começar falando com você a respeito de como que é para um carioca sambista fazer uma apresentação numa terra de sertanejo. Bom, boa tarde, boa tarde a todos. É uma grande honra, é um grande prazer, mas você sabe que tem me chamado muita atenção que eu tenho sido muito convidado a vir à Goiânia, que o samba está cada vez mais forte aqui de novo. Porque o samba já foi muito forte aqui com o Herói de Boutiquim, com a Mara Cristina, tem muita gente boa em Goiânia. Cris Carvalho. Cris também. Tem muita gente boa por aqui. Então eu queria que você já mostrasse para o pessoal o que eles vão conferir amanhã lá. Olha, para você que vai curtir o evento amanhã no Quintal do Jajá, vai cantar assim comigo, olha. Quando eu não puder pisar mais na avenida. A Luísa Silva e a Edson Conceição. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar meu corpo junto com o meu samba. O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Para ouvir mais vai ter que ir lá curtir, não é isso? Claro, mas tem mais, tem mais um pouquinho daqui a pouco. Olha, eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa sua carreira. Eu vi que você já fez parcerias importantes com o Diogo Nogueira, Elza Soares, Xande de Pilares, né? Que inclusive gravou o DVD semana passada. Conta um pouquinho como que você começou nessa vida do samba. Eu gosto de dizer que eu tenho muita sorte de ter bons encontros na minha vida. A Elza Soares é a minha madrinha musical, ela já participou do meu primeiro CD também. Que madrinha, né? É a diva. Trabalhei com ela seis anos e meio na banda dela. E é um desses bons encontros mesmo que a vida oferece. Já o Xande é uma pessoa maravilhosa mesmo. O Xande me deu uma oportunidade única de eu ter uma composição ao lado dele, né? Que em breve o pessoal de casa vai poder curtir também. Brasileiro Nato. Enquanto não curte a composição com o Xande, canta mais um trechinho para a gente de outro. Bom, já que eu falei da madrinha... Salve é malandrasta. Laia, 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 malandro, eu ando querendo falar com você, você tá sabendo que o Zeca morreu, por causa de brigas que teve com a lei, salve a maldade. Você começou a nossa entrevista falando a respeito dessa ascensão do samba, inclusive aqui em Goiânia, na capital do sertanejo, você acha que essa, você é um sambista tão jovem, essa é a sua missão mesmo, não deixar o samba morrer? Obrigado pelo tão jovem, não tão jovem quanto você, mas eu acho que o samba realmente nunca vai morrer, porque o samba é geração em geração, é a nossa raiz, é a mistura dos nossos povos. Então o samba tá dentro de cada um de nós. E tem os antigos aí fazendo esse elo, né? Essa ligação, como o Jorge Aragão, o próprio Xande. É, o... é exatamente isso, é... a gente... isso é uma coisa bacana do samba, que a gente sempre tem que respeitar quem chegou antes, né? A gente não só sabe quem são os compositores, normalmente, mas a gente sabe da história deles e tudo que eles representam pra gente, né? Por isso que o samba não vai acabar. E onde que o pessoal pode conferir o seu trabalho, a sua música? Olha, pra você, você tem que ir amanhã, lá no Quintal do Jajá, já vou avisando o pessoal de casa, às 13h30 vai rolar aquela feijoada incrível. Eles vão fazer a promoção de aniversário, aniversariante que tiver mais de 10 convidados vai ganhar sei lá o que, promoção de bebida, vai ter... Eles estão fazendo uma festa gigantesca. E pra você que tá de casa, quiser curtir o meu trabalho, é só acessar no Instagram, jpsilvarj, jp de João Paulo. João Paulo é por causa do papo, eu já nem desfaço mais esse negócio. E pode me achar lá no Facebook também, jpsilva. Tá, inclusive, nas plataformas digitais, né? Spotify, que eu já fui lá e conferi. Ah, você já conferiu? Já descobri que tá lá. Assim, como diria o poeta, assim você me mata, hein, Dani? Olha, eu vi também que você tem uma participação muito forte, já, a gente já tá se aproximando aí do carnaval, em escolas de samba, né? Tá preparado já pro ano que vem? Com certeza, o Rio já, com certeza já é carnaval, né? O clima já tá bem quente, eu canto em vários blocos também, não só em escola de samba eu trabalho, como eu já trabalhei com algumas escolas, com a velha guarda principalmente, mas os blocos estão muito intensos. O final de semana já tá tomado pela aquela multidão, porque a alegria, o Rio de Janeiro é uma cidade turística. Ela é isso, ela é o carnaval o ano inteiro. E tem alguma escola aí do coração? Eu sou Portela, desde os tempos de criança, ainda aguardo na lembrança, algo e vou revelar. Salve a Portela. Muito bom, canta mais um pouquinho pra gente, então. Ah, essa aqui tá no meu CD, pessoal de casa quiser acompanhar, de Antônio Carlos e Jocaf, Você Abusou. Você pode cantar junto também, Daniela. Eu acho melhor no Instagram. Mas não faz mal, é tão normal ter desamor, é tão cafona, sofredor, que eu já nem sei Se é meninício ou cafonício, meu amor Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos e não usam coração E quem tiver de casa, canta assim comigo, ó Você abusou Tirou partido de mim, abusou Abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Que delícia Olha, pessoal, você que tiver alguma mensagem pro JP, pode mandar pelo nosso WhatsApp 32017700 Ele volta no fim do jornal, viu? E agora a gente vai pro intervalo com um pouco mais de samba, pode ser? Claro, claro. Salve Gonzaguinha, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar Cantar e cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita